Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou te explicar como preparar uma receita maravilhosa para ajudar a combater a queda de cabelo. Se você está sofrendo com esse problema, já fez de tudo o que podia, a receita de hoje é maravilhosa. Eu vou usar nessa receita dois ingredientes, esses que vocês estão vendo aqui agora, porque eles vão ajudar a estimular o couro cabeludo, os folículos pilosos, estimular a circulação sanguínea do couro cabeludo, e isso vai ajudar muito no crescimento, no fortalecimento do cabelo. Também contém ação anti-inflamatória, e é uma receita rica em biotina. Por isso, a biotina, gente, é a vitamina do crescimento dos cabelos, e essa biotina, ela contém na gema do ovo. Por isso, essa receita é especial, é uma receita antiga. As pessoas mais antigas, elas usavam essa receita para ajudar a combater a queda. Se você está sofrendo com calvície, algum outro problema relacionado com couro cabeludo, precisa tratar essa área, como eu falei para vocês, fortalecer os cabelos, vocês vão gostar muito dessa dica de hoje. Então, gente, para começar, nós vamos precisar de quê? Da gema do ovo. A gema do ovo, como eu expliquei para vocês, tem muita biotina, tem muita vitamina, ela é um complexo de vitamina que fortalece os cabelos. Vamos usar também aqui o óleo de rícino. O óleo de rícino, ele contém a vitamina E. Essa vitamina, gente, é um poderoso antioxidante, por isso, ela ajuda no crescimento, fortalecimento dos cabelos, trata o problema do couro cabeludo. Homens também podem fazer essa receita. Ajuda a prevenir a calvície. A calvície é um problema genético, mas vai fortalecer o couro cabeludo e evitar que o cabelo caia. Vai aguentar assim, deixar o cabelo muito mais resistente. Vai ser uma colher de chá do óleo de rícino. Você vai pegar um pouco dessa receita, depois de misturar bem, e passar em todo o couro cabeludo. Pode passar em toda a área que precisa do tratamento. Se você quiser passar também no comprimento dos cabelos, não tem problema, porque ele vai ajudar a hidratar o cabelo também, vai ajudar a eliminar a porosidade do cabelo. Então pode usar no comprimento do cabelo. Use também na raiz do cabelo, para que você tenha o fortalecimento necessário. Depois que você passar em toda a raiz do cabelo, você vai pegar e vai deixar agir nos seus cabelos por aproximadamente 40 minutos. Então faça isso antes de lavar o cabelo. Depois é só lavar o cabelo com shampoo, enxaguar bem, não fica cheiro. Se você quiser também, você pode peneirar a gema de ovo antes de fazer a receita, porque isso elimina o cheiro completamente. Faça aí que você vai gostar muito. Eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Não se esqueça de deixar um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. O seu joinha é importante para fazer esse canal crescer. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!